E aí, pessoal, eu vim comentar aqui rapidamente sobre o documentário, né, que ficou bem legal, da Turma do Balão Mágico, porque eu não vivi essa época, mas eu sei muitas coisas e sei as músicas e toda aquela loucura que se tinha pelo balão, pelo castrinho, fofão, né, toda aquela infância dos anos 80, né. Então, aqui é muito interessante ver eles comentando sobre como que era, como que se formou, como que eram pra eles, né, e aí também tem os depoimentos dos diretores que foram, tipo, os chefes ali deles e tal, e aí mostram bem como é que são, né, essas pessoas, e que, no fim, eles não ganharam tanto dinheiro quanto eles, né, e não mostra, assim, vamos dizer, a vida específica, íntima de cada um, então não é uma coisa, assim, só pra chamar atenção, mas é uma coisa bem interessante de ser assistida por todas as pessoas e, principalmente, por quem passou por isso, porque é nostálgico, né. Então, eu que não passei por isso, achei nostálgico, imagina pra quem passou. Então, eu gostei muito, tá lá no Star Plus. Então, eu gostei muito, tá lá no Star Plus.